Bem-vindos a mais um vídeo no canal, meu nome é Bianca Menezes, eu sou a blogueira do Atacado Tô iniciando um vlog agora de passeio, gente, pra estar registrada aqui no meu canal E a gente vai fazer um passeio de moto mais uma vez, só que dessa vez a gente não tá indo em grupo grande A gente veio em família, tá eu e a minha esposa, meu cunhado, irmão dele E minha cunhada, Inri, foi uma maravilhosa, a blogueira também, vou deixar o Instagram dela aí E aí vocês vão acompanhar, a gente vai lá pra cidade de Piranhas Vamos fazer o quarto passeio nosso de Catamarã, nos canyons, que é lindo, sou apaixonada Primeira vez deles lá, e nossa primeira vez em Piranhas, que lá a gente nunca foi, nunca passamos a noite Deixa eu tirar esse casaco, tô tentando tirar esse casaco, peraí Prontinho, gente, nós paramos aqui numa cidade, que é o interior daqui de Sergipe, Ribeirópolis E a gente parou aqui nesse pastel pra comer, que é top, viu, faz na hora Aí vê, ó, a gente veio em duas motos, caicá E aí gata, tá gostando do passeio? Por enquanto é tranquila, solteira Tá com um pouco de sede? Porque eu já tô A gente vai chegar lá, vai tomar banho de piscina, rio Então quando chegar lá eu mostro tudo pra vocês, viu, gente Estamos aqui escolhendo o que a gente vai comer Vamos ir comer agora, gente, porque o cabelo bagunçado que a gente tá de moto, né E tá todo mundo se arrumando já, vestindo os agasalhos, que a gente tem que estar bem protegido Chegando lá no destino final, eu mostro pra vocês, viu Então não me autorizar Vem aí, dos motoqueiros, se arrumando E aí, Ian? Feliz? Feliz Feliz, Uriel Vai pro YouTube E aí, Uriane? Pronto? Bota o acessório principal, pô, na cabeça E aí, tem E aí Vem comigo R$$& sede F O em R$& sede Gente, já chegamos no hotel, na pousada, na verdade, né? Deixa eu tirar esse chá pra falar pra vocês melhor. Deixa eu mostrar pra vocês o cenário. Aqui já é o Rio São Francisco, tá vendo? Isso tudo aqui. E estamos hospedados na cidade de Piranhas. Aqui é o catamarãzinho que faz os passeios aqui. Passeio de Xinguó pra você conhecer a história do rei do cangaço, né? Que é... Oh, meu Deus, me deu um branco, gente. Pera aí, ainda. Pera aí, ainda. Lampião, gente. Pelo amor de Deus, né? Eu sou nordestina, não pode esquecer de tudo isso desde pequeno. Esse aqui é o meu quarto. E esse aqui é o quarto dos meus cunhados, que é o casal que a gente veio. Então, a gente ficou lado a lado. E a vista, perfeita, né? Porque aqui é o Rio. Aqui, pra você ter uma noção, ali é uma orlinha já. Do outro lado já é o centro daqui de Piranhas. Então, a gente ficou numa localização ótima. Próximo a tudo. A gente tá indo agora sair, vai pra um restaurante almoçar. Mas são três horas da tarde. Porém, vamos comer alguma coisa e começar a curtir o lugar, né? Porque é maravilhoso. E eu mostro tudo pra vocês, óbvio. Ó, virei a câmera só pra vocês verem melhor. Tá vendo? Aqui é um pedaço só do Rio, né, gente? Que é bem imenso. Aquele ali é um catamarã, um doce que fazem passeios dia de hoje, dia de amanhã. Amanhã a gente vai fazer o passeio e eu vou levar vocês. Ó, o dia tá incrível. Tô esperando a galera, que eu fui a primeira a ficar pronta. Gente, a gente saiu aqui pela cidadezinha, ó. A gente tá hospedado mais ou menos por ali. Aí a gente vem andando isso aqui. Ali em cima tem uma ponte, tá vendo? Uma escadaria, ó. E lá de cima deve ser bem bonita a vista daqui do Rio de São Francisco. Aqui já é o Rio. Aí aqui tem a cidade histórica. Ó, você vê que é bem bonitinha as casinhas. Aí aqui tem outra escadaria que vai dar numa igreja. Tá vendo? Amanhã a gente vai visitar exatamente o local que o Lampião, ele foi executado. Amanhã a gente vai lá no mesmo local, gente. Imagina. E aqui, ó. Olha o Rio lá. Lindo, né? Rio de São Francisco. Aí agora a gente ia almoçar em um restaurante. Que é lindo aqui, mas não vai dar tempo. Porque lá fecha às 5. Já são 3h30. Aí a gente vai aqui perto mesmo. Sai à noite. E amanhã a gente vai pro passeio do catamarã. O passeio do catamarã tem a opção de 100 reais, que é da rota do cangaço, que é pra ver aonde o Lampião, essas coisas, as trilhas. E tem o de 135, que é pra conhecer os canyons. Que é aquele passeio que a gente já fez. A gente já foi. E é muito lindo. Vale a pena ir nesse. E esse outro eu nunca fui. A gente vai pela primeira vez. Estamos aqui. Sessão de fotos, né? Para, para, pra foto. Você sabe como é andar com mulher, né? Ó que lindo. Tá vendo? E é isso. A galera tá aqui. Conhecendo também o lugar. Sim, gente. Vamos. Vamos fazer uma parada legal. Tomar alguma coisa gelada. Entendeu? Olha, aqui embaixo é um restaurantezinho, olha. Vamos, onde estiver mais animadinho. Já estamos aqui na beira do rio São Francisco. Amanhã a gente vai fazer o passeio dos canyons. Canyons não. Amanhã a gente vai fazer a rota do cangaço, porque essa rota a gente nunca fez. E olha como tá lindo, gente. Olha. Estamos aqui com os irmãos Lemus. E aí, meninos? Estão gostando? Sim, amando. Eu quero vir de novo. E aí? Ei. E aí, tá gostando? Quero sorriso. Quero sorriso. Haha, gargalhada. E aí, gato? Tá gostando? Menina. Realmente tá parecendo que a gente tá tipo assim, ângara dos reis, gente. Mas ó, tá vendo? Pertinho de casa. No quintal de casa. Tá vendo? Lindo demais aqui, viu? Pula na água, na água. Se bom. Vem, Yanni. Meu canal do YouTube. Pra Davi assistir a gente na viagem. Ele assistir. Mande beijo, pra Davi. Na próxima você vem, viu? Então, eu quero ir esse aqui, ó. Nesse aqui também. É um tanque pra ir. Não tem que botar. Vou abrir pra você. Esse aqui, ó. O meu chegava aqui, tranquilo. O negócio é maravilhoso. Chegou aqui. Gente, eu lacei. Porque eu fui inventar. De subir mil degraus. Ai, senhor. Lá embaixo, vem. Que igreja dos slots. Meu marido lá em cima, passando mal. Suando até pelas pernas. Invenção do cabelo. Meu Deus, gente. A gente foi inventar de ser jovem. Sei lá. Vou desligar, porque senão eu caio. As pessoas que trabalham pela internet, pô. Vivendo disso. Outro dia. E já... Gente, nem mostrei. Ah, vocês viram, né? Que ontem à noite foi incrível aqui em Piranhas. Aconselho. Hoje a gente já está em outro local. A gente está aqui no restaurante Angiocas. E hoje a gente fez o passeio do Catamarã. Na volta eu vou mostrar pra vocês. Esqueci de postar, gente. Esqueci de gravar lá no Catamarã. Mas hoje a gente vai fazer agora a trilha, ó. A trilha do... Pra saber... Pra ir exatamente no local onde o Lampião foi executado. A gente vai conhecer agora. Tá todo mundo aqui. E é incrível, né? Desse lado aqui a gente está em Sergipe. Lampião foi executado em Sergipe, que é o meu estado. Então a gente vai começar agora a trilha. E eu quero marchar um pouquinho pra vocês também. Gente, eu aconselho o Sul pra vocês virem pra região de... Do Velho Chico, Piranhas. Aqui é Foz do Rio São Francisco, que é maravilhoso. E no nosso estado daqui de São Francisco... Amiga, aqui é o quê? Canindé de São Francisco. Ah, essa é maravilhosa, tá vendo? Canindé de São Francisco. Ela vai nos acompanhar também. Você vai começar agora. É corrida, é corrida. Você na frente, é corrida. Amor, tá preparado pra fazer uma trilha? Não. Nem eu. E aí, Uriel, tá preparado? Vamos lá, só vamos lá. Enfim, vamos lá. Olha quantos outros. Vamos lá. Tá cagando. Tá cagando. Tá cagando. Tá cagando. Gente, deixa eu falar pra vocês. Não aconselho vocês de entrar essa trilha. Se você é uma pessoa sedentária, eu tô falando sério. Você andou bem, cara. Você andou bem, cara. Eu tô só no início da trilha, gente. Eu já tô cansada. A minha, ela determina. A minha, ela determina, determina. A minha, ela determina não. A minha, ela determina não. A minha, ela determina não. Vocês lembram que vocês foram pra uma trilha, vocês me chamaram e falaram o quê? Vou nada? Aquele meme. A minha, ela é 14 quilômetros. Aquele meme. Vou nada, vou nada. A minha, ela é 14, amor. Se vocês não gostam de andar, faça a rota dos cânions. A de Itabaiana, se você subir... A galera tá lá em cima. Já é bem puxadozinho. Amor, passa mal não, né? Mas já assim, como fosse... Eu pensei que eu não ia conseguir incluir, pô. Gente, pra que não, hein? Gente, chegamos. E eu pensei que eu não ia conseguir, viu? Mas a gente conseguiu. Estamos aqui. Ali, ó. Tá vendo ali? Aqui, ó. É isso mesmo. Ali naquela pedra, foi exatamente o local onde Virgulino, vulgo Lampião, foi executado. E mais sete, foi um, dois, três, quatro, cinco, seis, cinco, seis, nove, dez. Dez cangaceiros foram executados. É a história do Nordeste, né? É a história do cangaço. Certão. Vamos ouvir um pouquinho da explicação aqui. Pessoal, eu já vou começar a explicar, tá? Agora eu vou querer um momento da atenção de vocês, depois vocês ficam à vontade pra tirar fotografias. Porque daqui a pouco tá chegando... Isso aqui é um córrego temporário, na época que Lampião estava. Isso aqui era mais plano. Tinha como eles ficaram à vontade e fazer suas próprias tendas. Só como já tá com 85 anos da morte dele, esse córrego ele já saiu com bastante água, já teve várias erosões, por isso que hoje ele está desse jeito. Mas na época tinha como eles ficarem bastante à vontade. Na placa vai estar o nome dos 11 cangaceiros que foram mortos aqui. Tem um cangaceiro chamado Quinta-feira. Esse foi o quinto cangaceiro que fez parte do bando Lampião. As volantes, quando matavam os seus cangaceiros, se Lampião gostasse daquele cangaceiro, ele colocava outro no mesmo lugar, com o mesmo nome. Por isso que esse foi o quinto. E essa placa, ela foi colocada no ano de 1998, pela Prefeitura Municipal de Poço Redondo, na homenagem de 60 anos da morte de Lampião. Depois dessa homenagem, foi da onde que surgiu o turismo nessa região. Lampião, ele nasceu em Passagem das Pedras, hoje é conhecido como Vila Bela e Serra Talhada, Pernambuco, por volta de 1897. Ele entrou no cangaceiro no final do ano de 1918, ao começo do ano de 1919, por conta da morte de seu pai, que foi assassinado pelo José Lucena. Só fez distrito social com suas próprias mãos. Mas ele começou a se ligar de pessoas inocentes e não tinha nada a ver com sua história. Atacou o estado de Pernambuco, Bahia, Lampião, Aqui em Sergipe, Ceará, Rio Grande do Norte e na Paraíba. Só que no Ceará ele não chegou a atacar. Ele tinha em consideração o padre Cícero. O padre Cícero como se fosse o padre Paranampiano. E ele confiava muito... Estamos finalizando o passeio. Eu quero me despedir de vocês. Curtam o vídeo se vocês gostaram. Esse aqui foi um vídeo... Até compartilhar mesmo, né? Um pouco do meu momento de folga. Mas eu amei, gente. Olha só o paraíso. Já é minha quarta viagem pra cá. Mas foi a primeira fazendo essa rota. São duas rotas no catamarã. Você pode escolher. Você escolhe ou a rota do Cangasso ou a rota do Canyons. Canyons é lindo demais. Mas essa daqui... Eu brinquei com vocês que eu cansei muito pra ir lá conhecer. Onde foi que aconteceu toda a história da... Da parte onde Lampião e Maria Bonita foram executados. Cansa real. Mas vale muito a pena você ir lá até o momento. Até o local onde aconteceu toda a história. Então, fiquem com Deus e amei.